E aí pessoal, tudo bem com vocês? Fazendo um vídeo aqui hoje, certo? Não sei o dia que eu vou postar esse vídeo no canal Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que aconteceu comigo O meu celular tomou uma queda Vocês estão vendo aí a tela como tá danificada Não liga mais, ó Certo? Tem aqui o sensorzinho aqui Mas ó, não liga, não funciona de jeito nenhum Certo? E o meu e-mail, ele é em verificação de duas etapas Cadastrado em um número de celular aqui Eu perdi esse número, certo? Por falta de pagamento, eu perdi Uma burrada que eu fiz muito grande E tô com dificuldade, certo? De acessar o canal Nem sei se vou conseguir novamente Certo? Pra mim conseguir, eu vou ter que trocar essa tela Tentar trocar essa tela Fica 350 reais aqui Pra ver se Trocando a tela Sem Mexer em nenhuma configuração De celular, certo? Eu consigo acessar o e-mail novamente E autorizar O e-mail novamente Que só autoriza através desse celular aqui Toda vez que eu tento Ele pede pra esse celular Que é o Moto G7 Autorizar Porque ele tá em verificação de duas etapas E eu não tô conseguindo Então pessoal Eu tinha feito a plantação desse milho hidropônico aqui Já tem uns dias Não mostrei pra vocês Porque, como eu digo Estou sem celular Certo? Mostrei pra vocês Que o milho hidropônico Tá nascendo Aí, ó Como vocês conseguem perceber Certo? E o que acontece é o seguinte Passando na frente Passando na frente da casa do vizinho Eu vi ele desmontando uma geladeira Que ele junta peças de ferro velho pra vender E eu vi ele desmontando uma geladeira E sobrou essa parte aqui Que é da porta de uma geladeira E eu pedi a ele Certo? Expliquei a ele o motivo Pra ele me ceder Gente, se eu conseguisse Quinze dessa daqui, ó Todo dia eu plantaria uma Todo dia eu colheria uma Show, né? Eu coloquei o milho aqui Esse milho não foi colocado de molho Nem nada ainda Eu coloquei ele aqui Só pra mim ver A quantidade de milho Certo? Que eu posso estar colocando aqui em cima Agora eu vou retirar esse milho Vou pesar, certo? Vou pesar ele Fazer a limpeza E ver Quanto de quilo de milho Eu vou conseguir plantar Aqui em cima dessa porta Certo? Aí eu vou mostrar a porta direitinho Pra vocês, certo? Vou fazer todo o procedimento Pra daqui a dois dias Eu estar fazendo o plantio Certo? Como eu já disse Eu espalhei o milho aqui Só pra mim ver A quantidade de milho Que ia ficar Bem aqui em cima Agora eu vou estar retirando Vou pesar Certo? Vou fazer a limpeza desse milho Vou pesar Vou lavar primeiro Na água sanitária Durante 30 minutos Depois eu tiro E aí vai ficar Dois dias de milho Certo? Como eu estou dizendo Não sei se eu vou conseguir Meu canal de volta Certo, pessoal? Se eu não conseguir Infelizmente eu vou ter que Abrir um novo canal E espero que eu consiga Certo? Muito triste aí Certo? Com o que está acontecendo E provavelmente Eu só vou conseguir fazer isso Pessoal Lá pro mês de janeiro Porque por enquanto Eu não tenho Condição financeira Pra Consertar esse celular Certo? Mas é isso aí Chega de conversa, né? Chega de chorar Pelo leite derramado Vou tirar aqui Esse milho agora Vou pesar Vou limpar Vou pesar E aí eu volto Com a continuação Desse vídeo aí Pra vocês Então é isso aí, pessoal Tô terminando De pegar o milho aqui Certo? Vou dar uma selecionada Nele E Fazer os procedimentos Que eu tenho que fazer Certo? Vou ver se eu consigo aqui Pegar todo o milho Que entrou ali Entrou uns milho Aqui embaixo Então vamos Tirar aí Pegando aqui Com a pazinha Aqui com a vassoura Que fica mais rápido Certo? Fazer assim Que ele Pronto, pessoal Retirei todo o milho Certo? Vou Tirar as impurezas dele As palhas As cascas E aí vou Tapesando eles Certo? Cai uns ali Fora ali Mas aí depois Eu Boto ali Com terra E tudo Jogo lá dentro Do galinheiro E as galinhas Come esse tanto aí Então pessoal Já tá até meio escuro Certo? Hoje é dia 21 de dezembro De 2020 Conforme vocês viram Aí meu celular Tá quebrado Não tô tendo Acesso ao canal Não sei Quando é que eu vou Tá conseguindo Postar esse vídeo No canal Certo? Nem sei se eu vou conseguir Se não conseguir Eu faço outro canal Tá aqui Passei o milho Na peneira Certo? Tirar um pouco Das impurezas Vocês tão vendo aí Certo? Vou pesar ele agora Certo? Vou ali pra um lugar Mais claro Vou pesar o milho Vou tá mostrando pra vocês Quantos quilos deu Mostra aí pra vocês Pessoal Uma balancinha Que eu tenho aqui Certo? Tentar mostrar pra vocês Que ela tá no zero Certo? Vamos ver aí O milho Tá aqui na sacola Vamos ver Quanto O peso que vai dar Certo? Tentar ver aí Deu o que? 3 quilos Pessoal 3 quilos Tentar mostrar pra vocês Tá em cima certinho Do 3 Vou tirar minha mão Minha mão tá só pra balançar Só pra não ficar balançando Então tá aí Em cima certinho 3 quilos de milho Vocês conseguem ver aí Eu tenho que segurar Pra ela não ficar balançando Mas aí 4 3 Certinho né? 3 quilos de milho Então tá aí Agora eu vou fazer o que? Vou lavar com água sanitária Certo? E depois eu vou tá colocando de molho E na sequência Eu dou continuidade no vídeo aí Pra vocês verem Já mostrei aí pra vocês O lugar que vai ser plantado Deixa eu Levantar aqui Só pra vocês Terem a noção Um pouco Uma porta de geladeira Certo? Não sei nem que marca Que ele arrancou as peças aí O que é que eu vou fazer ainda? Enquanto vai ficar de molho Eu vou fazer um suro Certo? Vou fazer um suro aqui Nessa parte de baixo Pra poder sair o excesso de água Então enquanto O milho vai tá de molho Os 3 quilos de milho Vai tá de molho Certo? Eu vou tá fazendo Esse procedimento ali Como já tá anoitecendo Cês tão vendo aí Já tá anoitecendo Eu vou deixar pra fazer Esse procedimento amanhã Certo? E mostro pra vocês Na hora que eu estiver fazendo A gente vai filmando aí Mostrando pra vocês Como é que eu vou fazer Então pessoal O milho já tá aqui de molho Na água sanitária Certo? Vai ficar 30 minutos E o que é que eu faço? Olha só Essa partezinha aqui De milho que sobe Cês tão vendo aí Eu retiro tudo Retiro todinho Certo? Pra vocês aí Certo? Tentou mostrar pra vocês aí Uma peneirinha velha Certo? Eu dou sempre uma mexida assim Porque às vezes Fica mais lá embaixo Vendo que essa água aqui Tá com água sanitária Aqui dentro Duas colheres de água sanitária Certo? Aí ele vai subindo Essa parte aí Eu já retiro Porque isso aqui Vai fazer apodrecer a água Se eu for deixar aí Não vai nascer Certo? Essa parte não nasce E vai fazer apodrecer a água Apesar que ele vai ficar Geralmente Depois dos 30 minutos Aqui que eu lavo Certo? Eu vou lavar Depois dos 30 minutos Eu vou tirar essa água Eu vou lavar o milho Bem lavado Aí vai ficar Um dia de molho Eu troco a água E deixo mais um dia de molho Certo? Um total de 24 horas Eu troco a água E aí depois No restante das 48 horas total Eu já faço o plantio Então esse milho aqui Vai ser plantado Naquela peça de geladeira Que vocês viram ali agora Peguei O vizinho tem um monte de ferro Vai na casa dele Ele sai por aí com a carroça Recolhendo ferro E depois Quando ele tem muito Ele vende Esse aqui Eu fui lá e pedi Ele ouvi lá Fui lá e pedi E Tá aí Olha o tanto de impureza Que eu tirei daqui de dentro Tá vendo? Eu gosto sempre de mexer Porque as vezes Fica alguma lá no fundo E Depois sobe Pronto Então é isso aí Eu acho que eu já tirei O que eu tinha que tirar Certo? Agora vamos Esperar 30 minutos Eu vou Escoar essa água Lavar ele E vai ficar 24 horas de molho Eu troco a água Ficando mais 24 Totalizando 48 horas de molho Pra mim poder fazer o plantio Valeu Vamos esperar aí Depois eu dou continuidade Já tirei a água sanitária Já Lavei o milho Certo? E aí ele vai ficar agora Nessa água aí De molho Até amanhã à noite Amanhã à noite Eu vou retirar essa água Lavo o milho novamente Torna Bota ele de molho Certo? Fica mais 24 horas de molho Pra no dia posterior Cedinho Ou então amanhã Fazer o seguinte Depois de amanhã Na parte da tarde Eu já planto ele Certo? Amanhã eu vou mostrar pra vocês Eu furando aquela chapa Certo? Organizando O material Pra colocar por baixo Do milho também Fazer tudo isso amanhã Beleza? Então é isso aí Fiquem no aguarda aí Da continuação Certo? Já são 7 e 10 da noite Certo? 19 horas e 10 minutos Eu vou encerrar As atividades Por hoje Por aqui Amanhã Dia 22 De dezembro De 2020 A gente dá continuidade Então pessoal É Eu vou fazer aqui Uma modificação Nessa placa Certo? Vocês estão vendo Que ela tem esse vão aqui E aí eu vou fazer Um corte aqui Em 45 graus Usando a lixadeira Certo? Fazer um corte Em cada quina dela Eu vou fazer um corte Aí vou dobrar Essa Essa chapa Vou dobrar ela Pra não ficar esse vão aqui Certo? Pra o milho O caroço de milho Que ficar aqui embaixo Vai ficar espremido Vai nascer aqui E aí eu vou fazer Uns cortes aqui embaixo E vocês vão entender Como é que eu vou fazer Nessa parte de baixo Pra água poder escoar Certo? Eu Vou fazer sozinho E não vou estar filmando Esse procedimento não Até porque o vídeo Vai ficar muito longo E O barulho Também da máquina E depois de pronta Eu volto aqui E mostro pra vocês Como é que ficou Aí pessoal Tá dobrada a chapa Certo? Cortei do jeito Que eu falei pra vocês E dobrei toda a chapa Aí ó Né? Vocês conseguem ver? Aí ó Então tá aí Certo? Dobrado Não corro o risco De Tá machucando Certo? Fiz um furo aqui Vocês vão conseguir ver Certo? Pra água sair Fiz o furo com o próprio disco Da Da serra circular Da Esmerilhadeira Né? Peguei o próprio disco dela E Pressionei de lá pra cá Tentar mostrar aqui pra vocês Ó Tá vendo? Fiz vários desses Aí nela Ó Isso é por onde O excesso de água Vai Escorrer Né? Ela vai ficar Essa parte ali Que tá furada Ela vai ficar Com inclinação Assim Mais ou menos Aqui uns Uma coisa aqui De uns 10 a 15 centímetros Eu vou colocar de altura E aí Conforme eu molhar a água Vai Escoar pra lá Certo? Agora eu vou cortar Um pouco da grama Vou cortar um pouco da grama Tá até molhando ali Uma parte que eu Tenho tirada Pra dar pros As galinhas Pros coelhos Pros porcos Tá até molhando ali agora Aí eu vou pegar aqui De uma parte ainda Que não recebeu água Vou cortar o suficiente Pra forrar o fundo Daquela bandeja Que eu fiz, né? E já vou deixar secar No próprio lugar É o tempo que O milho fica pronto Pra Ser plantado Então É isso aí Pessoal Eu vou Tá encerrando o vídeo Aqui Porque senão Vai ficar muito longo Pra mim Tá postando no canal Depois E aí Depois que tiver tudo No jeito Eu faço um outro vídeo Certo? É Mostrando o plantio Voltando a frisar Que eu não sei Quando é que eu vou Colocar esse vídeo No canal Porque eu preciso Recuperar o canal Se eu não conseguir Recuperar Eu faço um novo canal E vai pra um novo canal Então é isso aí Fiquem todos com Deus E forte abraço a todos Tchau 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 Tchau